Uma das principais líderes feministas do alto escalão da rede de organizações, feminista que está por trás da promoção do aborto no Brasil, acaba escrevendo uma carta aberta ao ministro da saúde para que ele reconsidere a sua insistência em promover um plebiscito para legalizar o aborto no Brasil. Por que ela está fazendo isso? É simples. O ministro foi falado de aborto em Fortaleza, foi vaiado, o pessoal vaiou. Saiu uma pesquisa da Datafolha mostrando que o brasileiro é maciçamente contra o aborto, contra a eutanásia, contra essa porcariada feminista, abortista, sua loucura gay, a lei da mordaça gay. Ninguém quer isso, pô. O pessoal pode até aceitar a ideia de casamento gay, com restrições. Mas a lei da mordaça gay ninguém quer, muito menos que é abortismo e eutanásia, etc. O povo brasileiro é maciçamente conservador. Como saiu esta pesquisa na Folha, imediatamente aquele pessoal que estava tão entusiasmado de fazer um plebiscito, já voltou atrás, não quer mais fazer plebiscito. E agora o engraçado é o ministro da saúde, quer dizer, o sujeito que se chama temporão. Então esse seu temporão diz que o brasileiro é contra o aborto, porque é um povo muito mal informado, um povo inculto, não sabe o que está falando. O povo é muito inteligente quando vota no Lula, certo? Mas quando não quer mais o aborto, aí imediatamente ficou todo mundo burro. Mas é assim, eles só querem plebiscito quando der para aprovar o que eles querem. Como levaram aquela entortada no plebiscito das armas, quer dizer, gastaram bilhões de propaganda. E do outro lado tinha três ou quatro fulano, entre os quais o meu leitor Raimundo Nicioli, que eu considero um herói nacional, fazendo lá uma campanha de esclarecimento. E o pequenininho ganhou do gigante, quer dizer, o Davi ganhou do Golias. Então houve, acho que, setenta e tanto por cento de rejeição ao negócio. E também o Benê Barbosa, também o professor Benê Barbosa, o Raimundo e o Benê Barbosa fizeram aquela luta heróica contra a campanha do desarmamento típico e ganharam. E agora também esse pessoal do governo está descobrindo que o brasileiro é contra o aborto, contra a autonácia, contra tudo que esse pessoal moderninho gosta. Contra esse, contra todo o programa da nova ordem mundial, a qual é representada no Brasil pelo PT e pelo PSDB. E se faltar muito, pelo PFL também. No Brasil é o país mais puxa-saco da ONU que tem no universo. Tudo que a ONU manda fazer, a gente faz direitinho. Agora, esse pessoal, vamos dizer, eles não têm mesmo vergonha na cara, eles querem o plebiscito, mas quando eles veem que vão perder o plebiscito, eles não querem mais. Mas que sacanagem, como é que pode ser? Ai, meu Deus do céu. Diz que aquela senhora Michele, que tinha aquele puteiro lá em Brasília, agora, ela abriu um puteiro em Londres. E o puteiro também chama Brasília. Diz que tinha até uma mocinha lá, chamada tal de Sabrina, que chegou a atender 27 clientes por dia. Diz que estavam ganhando, sei lá, milhões. Acho que era 200 mil libras por ano. Uma nota preta. A polícia foi lá e fechou o negócio. Mas, olha, se você pegar todos os espermatozoides que foram gatos no puteiro Brasília, em Londres, não dá para fabricar o número de filhos da puta que tem na política brasileira. Gente que é assim. Ah, quero plebiscito, plebiscito, plebiscito. Daqui a pouco faz uma pesquisa e diz, ah, vamos perder o plebiscito? Ah, não quero mais. Quer dizer, gente que não aceita a regra do jogo, gente que só quer estar por cima sempre. A democracia consiste em você, às vezes, estar por cima, às vezes estar por baixo. Quer dizer, um partido sobe, governa, depois perde a eleição, vem o outro e faz o contrário do que ele fez, corrige o zero dele e depois o outro partido corrige o zero do outro. E assim por dentro. Isso é que é a democracia. Quer dizer, a democracia é a rotatividade do poder. Mas rotatividade, ele só quer rotatividade no motel, você está entendendo? A rotatividade é lá no puteiro Brasília, em Londres. É só esse tipo de rotatividade que eles querem. Oh, meu Deus do céu.